Hoje tá fazendo um ano que morri do coração Não teve quem nos salvasse, foi tiro e queda no chão Pesado fiquei três dias, sete dias de galpão Um ano batendo asas, enraizado no chão Andei respirando a chuva, roendo meus pensamentos A ferida da palavra, ou tem remédio de ventos Hoje tá fazendo um ano que padeço desse jeito Pela pedra da palavra, que de pedrada sou feio Não quero cantar o tiro Na palavra de mata Já que a palavra é uma pedra Beijo a pedra ao atirar Para mim nunca existiu A dita palavra não Toda vez que ela me atira Eu morro do coração Se eu virasse uma rocha Não viveria de dor A dita primeira pedra Quem nunca morreu Já morreu Oh, 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 oh Andei respirando a chuva Morrendo meus pensamentos Na ferida da palavra Botei remédio de ventos Hoje tá fazendo um ano Que padeço desse jeito Pela pedra da palavra Que de pedrada sou feita Não quero cantar o tiro Da palavra de matar Já que a palavra é uma pedra Vejo a pedra ao atirar Para mim nunca existiu A dita palavra não Toda vez que ela me atira Eu morro do coração Se eu virasse uma rocha Não viveria de dor A dita primeira pedra Quem nunca morreu De amor Hoje tá fazendo um ano Que morri do coração Hoje tá fazendo um ano Que morri do coração Hoje tá fazendo um ano Que morri do coração Agora tá fazendo um ano Que morri do coração Que morri do coração Legenda Adriana Zanotto